O final de semana no portal da JAPI foi especial. Muitas tacadas certeiras no campo de golfe localizado em Cabreúva, ao receber a terceira edição do torneio aberto. Um campeonato pensado durante um ano para sair perfeito. Qual o primeiro passo é você organizar um aberto desse tamanho? Conseguir os apoios, as empresas, os patrocinadores. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você deixar o campo apto a um grande torneio como esse. E o terceiro passo é você fazer toda essa logística de um torneio, você ter quatro horas de jogo, você fazer toda essa logística para você chegar nesse tempo de quatro horas. Os jogadores tiveram 36 buracos para acertar em pouco mais de 120 tacadas. O campo do clube de Cabreúva agrada os praticantes. Normalmente um campo de golfe não tem tantos aclives e declives, então esse campo é especial. Primeiro que é muito bem manicurado, bem cuidado, e é uma dificuldade imensa esse campo por causa do terreno dele, que é bem acidentado. Foi a época em que o golfe era um esporte muito caro e elitizado. Ele está cada vez mais acessível, segundo o organizador do torneio. Poucas pessoas sabem que hoje para jogar golfe está mais em conta que jogar futebol. Hoje está um esporte mais aberto, depois da isenção dele na Olimpíada mudou muito, o pessoal está vindo mais, querendo saber mais. Eu acredito que depois de 2016 esse esporte vai crescer muito, e essa região que a gente está é onde ele está crescendo mais no Brasil. Além disso, o golfe é um esporte democrático. Não importa a idade ou o peso do atleta, qualquer um pode praticar. Isso é legal, a gente consegue incluir todo mundo dentro do jogo, participa todos e conseguem competir no mesmo nível. Apesar de ser um esporte que exige muita concentração, um lugar como este motiva qualquer um. Eu sempre falo para o João, que é o que fez o campo, isso aqui é uma escultura que ele esculpiu no meio de umas montanhas. A gente já conhece o clube há um tempo e uma das motivações é realmente a paisagem e o desafio grande do campo.